A CIDADE NO BRASIL Mano, eu tenho saudade, mano, eu tenho saudade Vejo até ficar tarde, lá fora tem maldade Juro eu tenho saudade, mamãe, saudade, papá E vem lá no fundo, tá doendo Quando a chuva cair, juro eu vou estar aqui A chorar no meu canto, a chorar no meu canto A CIDADE NO BRASIL